O add-on é uma tarifa publicada que as companhias aéreas internacionais utilizam para ampliar o seu leque de destino. O passageiro saindo de Brasília precisa ir para Miami. Ao invés do passageiro ter que comprar uma passagem, por exemplo, Brasília, São Paulo, São Paulo, Miami, ele compra uma tarifa publicada por causa do add-on que é de Brasília para Miami. A companhia aérea internacional negocia uma tarifa fixa com a companhia aérea nacional, com a companhia aérea brasileira e já inclui dentro dessa tarifa. Isso facilita muito não só para os passageiros que barateia o valor da passagem, mas também facilita na emissão do bilhete. Um bilhete só para fazer todo o destino. O passageiro não precisa comprar um bilhete a parte, se sujeitar a uma tarifa muito mais cara de uma Brasília, São Paulo, por exemplo, para depois comprar uma Brasília, São Paulo e depois comprar uma São Paulo, Miami, por exemplo. Então ele já compra num bilhete só todo esse trecho.